Horas após o atentado em Nice, a diplomacia brasileira confirmou que a tragédia na França também atinge o Brasil. Reportagem de Afonso Marangoni. A brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos, é uma das vítimas do ataque terrorista em Nice, na França. A informação foi confirmada pelo Ministério das Selações Exteriores Brasileiro. Simone nasceu em Salvador, morava no país europeu há 30 anos e tinha três filhos. Ela tinha nacionalidade francesa e atualmente trabalhava como cuidadora de idosos. Segundo informações repassadas por uma prima dela à Rádio França Internacional, após ser ferida à faca em uma igreja, ela tentou se refugiar em um restaurante. A prima reportou que uma das últimas frases da vítima teria sido, Diga aos meus filhos que eu os amo. Um dos proprietários do restaurante em que Simone buscou abrigo conta que ela chegou completamente ensanguentada. O atentado ocorreu às 9 horas da manhã desta quinta-feira na França, 6 da manhã, pelo horário de Brasília. Na live, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o ocorrido e disse que a cristofobia tem que ser combatida. O Itamaraty repudiou o ataque e apresentou profundas condolências aos familiares e amigos de Simone, bem como aos das demais vítimas, e estendeu a solidariedade ao povo e ao governo francês. Na nota, o ministério informou ainda que presta assistência consular à família da cidadã brasileira. Pelas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também lamentou e classificou o ocorrido como um brutal atentado. Segundo a RFI, Simone era ditadora cultural e teria organizado com suas irmãs e primas a festa de Iemanjá de Nice. No ano passado, ela também participou da Lavagem da Madeleine, um festival cultural franco-brasileiro que acontece há 19 anos em Paris. Além de Simone, outras duas pessoas morreram no atentado à faca praticado por um homem islâmico de origem tunisiana. A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil manifestou repúdio ao ataque. A FAMBRAS destacou que todo ato que atenta contra a vida do próximo cometido por pessoas ou grupos jamais pode ser chamado de islâmico.